Mais um carro já vai parar aqui, e vai se sugerir mais, vai se sugerir mais Não, eu vou... espera... É... E para aí na rodoviária, né? Quase, vai parar na rodoviária aqui agora, que é a mochila A rodoviária no final é um carro, que é isso... A voca não, com ela, não, 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 não... A vida foi, não, 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 não... Eu já vou... É isso, eu já vou dar umas duas coisas no final, eu vou... Eu já vou dar... Eu já vou dar... Eu já vou dar a minha... Eu já vou dar... Eu já vou dar...